Salve, salve rapaziada do canal, mano, muito obrigado aí pelos dois mil inscritos, beleza rapaziada? Quero agradecer a geral mesmo aí que se inscreveu no canal, que tá deixando um like, que tá se inscrevendo Nós crescemos muito rápido de mil inscritos assim rapaziada, foi mil inscritos em um mês só rapaziada Quero agradecer a vocês aí de coração mesmo, fechou? Mano, tô muito grato a tudo, firmeza rapaziada Tô fiz esse GTA aqui, mano, mas não é certeza, tá ligado, que ele vai tá rodando aí no celular de todo mundo, né? Então eu vou tá deixando aí o link direto pra vocês, mano, tamo junto, hein? Só o APK, mano, que vai tá, acho que pelo encurta net, família, mas pelo menos é só o APK, tá ligado? Porque eu só fiz copiar, mano, então é isso aí, família, ó, deixa o likezão e se inscreve no canal Muito obrigado pelos dois K, fechou? E eu vou tá ensinando vocês a entrar no jogo aqui, ó Vocês vão vir aqui em No BB Vai vir em Start Games Load Games E entra em BMX, firmeza? Muito obrigado aí, fica com a gameplay Vocês são foda demais, vamos 3K, hein? Valeu! I give in to the lesser fight My body aches to be satisfied My weakness comes and goes My weakness comes and goes I'm reaching out for the easy high Please fortify this strength of mine My weakness comes and goes 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 Myặtians come and goes My weakness comes and goes O que é isso? 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 O que é isso?